O presidente da Ucrânia, Vladimir Zelensky, congratulou-se com o mandato de captura emitido pelo Tribunal Penal Internacional contra o presidente russo, Vladimir Putin, falando de uma decisão histórica pela qual se mostrou grato. Zelensky notou que o chefe do Estado terrorista, Vladimir Putin, e Maria Elvova Belova, comissária para os direitos da criança no gabinete do presidente da Federação Russa, se tornaram oficialmente suspeitos de um crime de guerra com a deportação de milhares de crianças ucranianas para o território russo. Sublinha-se que o TPI referiu que foi emitido o mandato de captura contra Vladimir Putin, acusando-o de crimes de guerra na Ucrânia. Também é visada a comissária dos direitos da criança para a presidência russa. O TPI referiu que, em comunicado, que o chefe do Estado da Rússia é alegadamente responsável pelo crime de guerra de deportação ilegal de população infantil e da transferência ilegal da população infantil a partir de zonas ocupadas na Ucrânia para a Federação Russa.